Que que é isso? Ah tá, tá apontando pro negócio perto do meu corpo Gente, isso é um alien Ela tá cheia de doença, mas ela tá feliz Olha, eu sou fanbaby e não sei o que aconteceu Deu pau no áudio desse arquivo aqui Então por isso que eu tô aqui dublando Mas então, vamos jogar isso aí? Vamos lá, começamos oito letras Dica MRO Mora Não O que que tá acontecendo com essa pessoa? Primeiro que ela só tem duas pernas Ah tá, alguém acertou Quê? A pessoa tá suando Por que que eu tá... Eu não tô compreendendo Não, para! Então eles tão suando Eu não sei Não é suor, é com M Qual que era a palavra? Maratona Agora é engraçado porque tinha uma pessoa grande, uma média, uma pequena Eu já tava pensando que era uma família A não ser que família corra maratona Aí também não sei, né? A minha não corre Meu Deus, eu já vi a outra aqui com o que? Doze letras, começa com F Tá, é uma casa Floricultura Sabia, sabe? Tanto de letras só podia ser floricultura Ela podia ter feito uma flor logo de imediato Mas não Tem que dar aquele suspense, né? Porque se não der aquele suspense não tem graça Então você vai colocar tudo E por último a flor Tá colocando até uma pessoa Colocou até a pessoa, tá sentada? O que que é isso? Agora já saiu um vaso ali Vai sair a flor Meu Deus, vai sair Ah, é uma rosa Ah, não, não é uma rosa É uma flor meio suspeita Eu preciso dizer Mas não é uma rosa Então tá bom, homem Próximo desenho A gente precisa virar esse jogo aqui Porque eu tô o quê? Um, dois, três, quatro Que lugar? Isso é vôlei É uma rede de vôlei Mentira, é uma porta Começa com o C É um cemitério A pessoa tá triste Porque tá caindo umas gotas dela Co Não, pera aí Congelado Não Conge Não, pera Con Congelar 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 É Uhul Acertei Mas a pessoa Ela tá se congelando Ele fez um freezer E do lado tem uma pessoa Gente Os babies estão meio criativos hoje, né? A cabecinha aqui tá matutando Cheia de ideias Porque olha Só porque deu a dica também Porque senão não ia acertar não Uhul Olha a outra Cobalto Porque cobalto é uma palavra Menos difícil que congelar Sei lá A gente já pulou de quarto pra segundo Gosto muito Agora tem o quê? Isso é um pão É um pedaço de pão Não, é uma torrada Não é uma torrada É um livro O que que é isso? Tá, é um troço marrom Ah, é uma prateleira Estante É uma estante Estante L Lava Não O que que todo mundo tá acertando? Livraria Como assim? Isso é uma livraria Isso são livros Isso provavelmente é uma estante Hoje eu tô meio leda Calma, calma, calma Que daqui a pouco eu me afio Minha nossa senhora Treze letras Bola de futebol Não Bola Bola Não Bolo de cereja Bolo de morango É morango, é morango Não, não é bolo de nada Tá, isso é um bolo ou é uma bola? Mas aquilo parece um bolo Não Bolo de laranja Isso é uma laranja? Meu Deus do céu Por que que botou uma cereja em cima? Por que que um psicopata que bota uma cereja em cima de um bolo de laranja? Isso não se faz Palhaçada Opa, minha vez Sua vez tanque Fazer um tanque de guerra Eu não sei como é que desenha um tanque de guerra Mas a gente vai tentar Ele tem um negócio aqui Que daí ele vem com o troço aqui pra atirar Pum Na galera Galera, para aí Meu desenho tá muito bom Olha isso aqui Olha, olha, olha Ó, já acertaram Vou fazer a explosão aqui, ó Pum Nossa senhora Só um acertou Pelo amor de Deus Tem que acertar Mas, gente Gente, é isso daqui É canhão de guerra Não, gente É o carro, gente O que que eu posso falar pra vocês, gente? É um tanque Eu devia ter feito um tanque de lavar roupa Meu Deus Não vai dar tempo Como é que eu faço um tanque de lavar roupa? Ai, não deu tempo É que eu queria fazer um negócio mais emocionante, né? Pra que fazer um tanque de lavar roupa Se eu podia fazer um tanque de guerra De explosão Pum Isso aí é um violão É um violão É uma pessoa Opa É ruiva Ruiva Câmera Câmera Youtuber É youtuber Não Alça, alça, alça Fô Não, mas não é fotos É alguma coisa com foto Não, acertaram Fô Gente, é muito difícil Eu não sei o que é isso Famoso Não Que tristeza Foquei muito num detalhe Devia ter focado no outro Pelo amor de Deus Isso aqui é uma pessoa É o que? É perna A pessoa, coitada Não tem Ah, tem braço Que que é isso? É o capeta Corpo Não Cor Colete Que que é isso? É coceira Não, é cor Gente, isso é um alien Ah, tá Tá apontando pro negócio Perdoa do meu corpo Não é mamilo isso aí Que que é isso? Coração Não É algum órgão A pessoa tá feliz Ela tá cheia de doença Mas ela tá feliz Gente, eu não faço a mínima ideia E tá difícil? Era costas Ah tá, era o capiroto A pessoa era o boneco do Chucky lá Que tava de costas e tava assim O que 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 é isso? Isso é, isso é catapora Catapora Não é catapora É uma laranja Não vi que seja laranja Ai Deus A chamã de Deus Salamandra Como é que acertaram? Não, para gente Eu tô lerda hoje Sali Gente É, eu tô meio lerda hoje Porque eu não faço a mínima ideia Do que que é isso aí Salgadinho Salgadinho Eu não fico irritada com o Kenesinha Eu fico irritada com o Gart Gart Que salgadinho Gart Que tá brasileira demais Gart Não dá É um peixe É um peixe É um peixe É um peixe Peixe tubarão Peixe É um peixe É alguma coisa Que eu não sei Peixe balão Peixe folha Uh, é um peixe folha Vamos analisar Porque aqui a gente gosta de analisar Peixe folha Gente, olha esse peixe Inclusive tem uns do Gart Que aqui Então isso é uma palavra bem comum Gente, minha nossa senhora Deus me livre desse peixe Se eu tô nadando E olho pra esse peixe aí Primeiro que eu não ia saber Que é um peixe Porque parece uma folha mesmo Mas se eu soubesse Agora eu sei, né Eu ia sair correndo Eu ia ter um teste Gente, olha aqui Isso aqui é um peixe Ai, que nojo Uh, já tem isso aqui É uma pirâmide É uma casa de ouro Isso aí é uma casa de ouro É uma igreja Ah, não Começou com uns negócios Que eu não compreendo Não Cá Meu Deus O negócio Capela Capela É um negocinho assim Capela Isso, 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 isso Amém Se eu não soubesse Essa Deus não ia perdoar Muito obrigada Deus Por mandar iluminação Pra cabeça Tava precisando Afinal Eu acho que eu não vou ganhar Nessa, né Porque eu tô Nossa, eu tô a um por hora Hoje Eu tô muito lerda Vocês me perdoam Babes Eu tô muito lerda Agora eu entendi Por que que tem uma árvore de natal ali do lado Faz parte da capela Tem uma árvore de natal e um picolé Porque aquela é uma árvore de natal e um picolé Sei lá O que que é isso? É uma minhoca É uma unha Unha É uma... Como que é o negócio da unha? Uma cutícula Muito obrigada Muito obrigada O que é? Aqui é a gente A gente faz a unha, né Então a gente tem que saber Pelo menos, né O que que faz parte da unha Que no caso é o dedo É a unha e a cutícula E não sei mais Era só isso que eu sabia mesmo Mas esse dedo aí Tá meio suspeito O negócio Tá meio louco isso aí Não queria falar nada não Mas sou obrigada a falar Começou dando dica Que é a camis Deixa eu ver Camis começa com A E termina com O Isso aí é um Ah Gente, estou parada Só analisando esse desenho Tá, tem uma porta Ah, aberto Aberto Claro Uma porta tá fechada Outra porta tá aberta Olha que todo mundo vai acertar Vai mim Que tu consegue Vai Todo mundo acerta pra mim Vai mim O mim não acertou Eita Que agora é nóis O que que eu vou desenhar Um porteiro Ai Deus Ai Deus Como é que eu vou desenhar um porteiro Por ter um prédio, tá Isso aqui é um prédio, tá Meninas Eu vou gastar todo meu tempo Desenhando só As janelas Aqui é janela Aqui é janela E aqui tem a portinha E agora me lasquei Porque como é que eu faço uma Eu vou fazer uma portaria Aqui assim, ó Tá E daí aqui tem uma pessoa Pera aí que eu vou dar dica Porque Senão não vai E aqui tem outra Fica essa pessoa aqui Pra deixar passar ou não Gente, eu faço uma cancela aqui Com amarela Se bem que a pessoa não tem que passar por cancela Mas é pra deixar claro Que isso é um porteiro É esse louco aqui Tá feliz no trabalho dele Aqui na Eu vou fazer até uma mesa pra ele Vou fazer o que? Um ar condicionado Porque tá calor E porteiro precisa de um ar condicionado Coitado É o porteiro da portaria Não tem mais o que falar Entendeu? É o porteiro da porta Porteiro portaria Muito bom Ok, agora é a vez da gente O que é esse alto dedo? Que palhaçada é essa? Agora é unha Não Cortado Cortar Cortar unha Calma Eu sei que é pra tirar unha Mas isso caiu na minha outra vez Como é que eu vou pedir Isso é cortador de unha Não é um alicate É o Gostaria de saber Quem corta unha com alicate Vocês cortam unha Na casa de vocês com alicate? Porque de teles corta Ô de teles Que palhaçada De olho de teles Eu tô de olho Nossa, você é uma pessoa Esse é um alien É um alien Olhos Olho Por que ela circulou os dois Se é só um? Eu fico indignada Gente, isso é o capeta O que que a pessoa tá fazendo? Ah, agora vai circular um olho só Tá me ouvindo? Próximo Lá vem a pessoa de novo O que é isso? É uma calcinha Calcinha Ah, acertei Olha, gente Que calcinha é essa? É uma calcinha roxa Com bolinhas rosas Quer essa calcinha? Achei fofa essa calcinha E a Bia botou cueca Botou cuecas de novo Ô, Bia Tu já viu uma cueca roxa Com bolinhas rosas? Eu nunca vi Agora sim Agora especificou que é a mulher Fez até umas tetas ali, ó Então, coração Adoro, gente Adoro Menstruação Não dá pra ser feliz dessa forma Deixa eu botar menstruação Antes de botar calcinha Pera aqui Agora o negócio tá sério aqui Porque eu tô o quê? A três pontos da vitória Vamos lá Aqui, ó Fazer aqui Dá uma alongada Calma Isso é uma bola Vai, vai Vou tentar de tudo Isso aqui é um prato Uma esfinge É uma esfinge Estrogonofe Não, tem muita letra Passar estrogonofe Ah, Bia é de Portugal Portugal não fala calcinha? Ah, não Em Portugal fala cuecas mesmo Que é tudo que parte de baixo É cueca Agora entendi, Bia Agora entendi É uma esfera Esferas Gente, esfera tá perto Esfera com x Não, é com... Es... Es... Ah! Esfirra! Esfirra, gente Esfirra Claro, parecia uma esfirra Uma esfirra meio ruim Mas parecia uma esfirra Agora o quê? Pessoa Pessoa Panda Nariz Amarelo Mimi Como escreve mini? Disney Disney Ai, meu Deus Gente, o que é Disney? Disney Disney World Bota tudo junto Ai, Disney World World Disneylandia Em inglês É português, né? Uhul! Uhul 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 Estel Vou largar tudo aqui E vou virar pintora Chega Cansei dessa vida de youtuber E olha só Deu pau no tchauzinho também Eu não lembro Não faço a mínima ideia Do que eu tava falando aí Mas era uma coisa bem expressiva Olha a minha cara Então é isso, gente Um beijo Até a próxima Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho